São novos países que querem colaborar com Rui Pinto, preso em Portugal, mas para já não o podem fazer. E estes são os rostos das últimas visitas que o hacker teve na prisão. Entre eles, Ana Gomes, ex-eurodeputada, diz que o hacker do Football Leaks está preocupado com a informação que as autoridades portuguesas têm passado às empresas, objeto de investigação e não só. E disse particularmente indignado por saber que as autoridades portuguesas estão neste momento a convidar pessoas, por exemplo representantes da DOIA, o próprio Ronaldo, a pedir compensação por eventuais danos de divulgação de informação que pudesse ser atribuída a ele próprio, Rui Pinto. E se a evidência que o denunciante tem aí, que serve para outros países irem atrás dos criminosos, é desconsiderada pelas autoridades portuguesas, alguma coisa vai muito mal e não é no reino da Dinamarca, é no reino de Portugal. Na conferência de imprensa dedicada a Rui Pinto esteve presente Eva Jolie, ex-magistrada francesa, assim como a diretora executiva do The Sinals Network, que reuniram com a Ministra da Justiça. Querem perceber porque está preso o hacker quando devia estar a colaborar com a Justiça portuguesa. É que, até agora, a revelação feita por Rui Pinto tem levado a mais de 35 milhões de euros de feitos 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 por autoridades. Garantem que a Ministra da Justiça não sumiu nenhum compromisso, mas afirmou que as autoridades portuguesas estão a tentar transpor para a jurisdição nacional a diretiva de proteção de denunciantes. Rui Pinto foi detido em março na Hungria e está em prisão preventiva, iniciado pelo crime de extorsão na forma tentada. O Ministério Público tem até dia 23 de setembro para deduzir a acusação.